Vitor, fala, professor. Boa noite. Boa noite, Vitor. Para o senhor, vale pegar Petrobras, estatais, com esse novo governo? Na verdade, pode entrar no artigo 142 da Constituição, tudo incerto. Pelo que eu entendo, o artigo 142 da Constituição é aquele que a galera, erroneamente, completamente equivocadamente, acha que permite um golpe militar. Isso não existe, não funciona assim. Saiu várias matérias hoje, inclusive, para quem quiser ler, em tudo quanto é jornal, explicando por que o artigo 142 não é isso. Então, assim, a ideia de que vai ter um golpe militar, acho que assim, a primeira coisa é assim, esquece isso. Não funciona assim, não está previsto na Constituição. A Força Militar Brasileira não é um poder moderador. A gente tem três poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo, ponto, acabou. Não tem poder moderador, lufas nenhuma. Exército, Aeronáutica e Marinha são forças de Estado, não de governo, e não estão ali para moderar lufas. Estão ali para servir o Estado brasileiro, ponto. Esse é o primeiro para resolver. Então, na verdade, não tem nada para entrar de artigo de nada. Essa parte tirada, o ponto que a gente tem na Petrobras é o que vai ser feito com relação à gestão daquilo dali, dado precificação de petróleo. Eu não tinha interesse durante o governo Bolsonaro, continuo não tendo durante o governo Lula. Por quê? Porque são dois governos que mostram zero de parcimônia. Se tiverem que meter a mão ali, vão meter a mão ali. Eu não tenho porque pode ser que não tenha necessidade, pode ser que tenha arrefecimento do preço do petróleo global, mas eu não tomo decisão de investimento com base no tomara, com base em ave maria. Pô, eu vou dar uma rezada e vou ver o que acontece. Não funciona assim. Então, dado que isso não funciona desse jeito, eu prefiro operações que não tenham qualquer relação com esse tipo de... que possa ter esse tipo de ingerência. Ah, mas está no Banco do Brasil. Como explicado aqui antes, o Banco do Brasil é um caso consideramente diferente. Por quê? Porque eu não vejo o governo se sujando, metendo a mão e alterando o funcionamento do Banco do Brasil se ele pode fazer o mesmo tipo de política pública através da Caixa e do BNDES. Ele não tem porquê deixar claro e evidente as besteiras que ele está fazendo no Banco do Brasil. Ou a Dilma teria pedalado pelo Banco do Brasil e não pela Caixa. Certo? Então, esse é o ponto que eu acho que tira o Banco do Brasil dessa reta. Pode ter o Bolsonaro. O Bolsonaro tocou três vezes o presidente, quatro vezes o presidente do Banco do Brasil. Certo? E assim, mudou zero. A operação continua muito bem, rendendo, ganho atrás de ganho, recorde em resultado e ponto. Certo? A Petrobras, eu já acho um pouco mais problemática, um pouco mais arriscada. Porque ela tem um papel estratégico que ela e só ela consegue fazer, que é com relação ao preço do petróleo. Então, basicamente isso. Então, vejo algumas coisas como incertas, como, por exemplo, como é que vai ser a gestão da Petrobras uma vez assumindo o novo governo, mas essa é a coisa que é incerta. A questão de golpe militar, quanto mais o tempo passa, quanto mais apoio tem, quanto mais a gente vê membros que apoiavam o governo, membros do Congresso que estavam com o governo, o vice-presidente, o Mourão agora, todo mundo aceitando a eleição. E, blá, 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 quanto mais tempo isso passa, não é à toa que o Biden saiu correndo para aceitar, para parabenizar o Lula. Não é à toa que vários governos e União Europeia fizeram isso. Para o quê? Para garantir que quanto mais tempo, quanto mais tempo passa sem a galera reconhecer, mais você abre brecha para esse tipo de comentário. Então, assim, você teve forças geopolíticas fazendo de tudo para já fechar, amarrar, conversar como presidente eleito. Hoje foi o Fernandesco, que não conta, mas, assim, o Biden falou com o Macron. Tem aí uma sequência de questões agendadas já. Mas, assim, você já tem a formalização de ponto, foi o presidente eleito. A gente já teve o Lira de cara falando, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco falando, presidente do Senado, falando que está à disposição, que quer conversar e blá, 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 não sei o quê. Então, assim, a gente já tem, o próprio Mourão já aceitou a eleição, então, assim, não vejo nenhuma brecha. Quanto mais tempo passa, assim, menos brecha eu vejo para qualquer tipo de aventura. Então, essa parte aí não me preocupa. Eu acho que a parte da Petrobras que eu pararia para pensar é assim, eu quero lidar com a Petrobras, que é um ativo estratégico, que o Lula fala consistentemente, que a gente teve o histórico de tentar fazer refinaria e tocar fogo em dinheiro e petrolão e por aí vai, eu não arriscaria. Ah, você está dizendo então o que vai acontecer? Eu não estou dizendo o que vai acontecer, eu estou dizendo que a probabilidade é o suficiente para que eu não, eu tenho outras opções, para que eu vou meter a mão lá? Não falta operação no mercado. Tem um monte de empresa, eu não tenho que meter a mão naquela empresa. Só isso. Eu não vejo para quê. Ja. Tá? Tá?